O que é isso? O que é isso? O que é isso? É o chefe. É o chefe. O que é isso? Escutem. Não foi mal o primeiro tempo, mas precisamos continuar. Não esqueça, não. A gente rouba. O talento deles, chefe, que são os melhores da NBA. NBA? O que? Car a boca! Mas que cheiro esquisito. É... Meu desodorante já venceu. Você não, seu idiota! Está vindo desse lado aqui. Olha! É o gorducinho! Ele está me cheirando. A espia. Precisam de um publicitário? Eu sou muito bom. Escutem, estamos mal. Mas eu já tive nessa situação várias vezes. Ainda podemos vencer. Não estamos vencidos. Temos que nos unir. Precisamos ter confiança. Vamos voltar e vencer esse jogo. Que droga! Parece que o Stan teve um encontro imediato com uma torradeira. Os monstros! Os monstros! Os monstros! Essa não! Isso não! Está melhor, Stan. Os monstros! Os monstros! Os monstros roubaram o talento dos jogadores da NBA! Foi isso que houve com aqueles caras. Eu acho que a gente devia desistir. Escutem. Eu não fui arrastado para cá para nenhum monstro fedorento chutar o meu traseiro. Eu não vou sair por baixo. Nós estamos entregando ouro. Temos que combater. Temos que virar a mesa. Vamos mostrar que podemos. Como é que vai ser? Estão comigo ou não? Já acabou? Um grande discurso, velhinho. Atingiu profundamente. Mas... Não esqueceu nada, não? O quê? Achou a fórmula secreta. Ah, não! Nossa! Belos deltoides! Façam com o meu! Epa, não seja apressado mais. Somos seus companheiros. Não passaria a gente para trás, não é? Não, eu pensei que vocês não precisassem porque... São tão fortes? Tão competitivos? Esqueceu os rembots, mãe. Quem não precisa? Ei! Eu também vou querer, se eu venço. Sabem? Isso contraria tudo aquilo que me ensinaram sobre higiene. Querem vencer ou não? Muita ideia. Tudo bem. Que tal a gente acabar com aqueles monstros estranhos, hein? Vamos lá? São... Vai!